A Margarida Não venha pela mata Pois ali se esconde Um bicho malvado E que além disso é muito tarado Não vá pela mata Por ali não ande Porque aquele animal Tem o pé grande Mas a Margarida a vovó não escutava E resolveu mais uma vez E pela mata Então lá ia ela passeando Alegremente Quando enorme bicho surgiu de repente Sou o lobo mal, lobo mal, lobo mal Eu pego as menininhas Pra chupar Sou o lobo mal, lobo mal, lobo mal Eu pego as menininhas pra chupar A Margarida era uma menina Que levava doces para a vovozinha Como a Margarida Era muito soltinha Gostava de ir lá pela matinha A sua vovó Que era sábia Avisava O Margarida não venha pela mata Pois ali se esconde Um bicho malvado E que além disso é muito tarado Não vá pela mata Por ali não ande Porque aquele animal Tem o pé grande Mas a Margarida a vovó não escutava E resolveu mais uma vez E pela mata Então lá ia ela passeando Alegremente Quando enorme bicho surgiu de repente Sou o lobo mal, lobo mal, lobo mal Eu pego as menininhas Pra chupar Sou o lobo mal, lobo mal, lobo mal Eu pego as menininhas Pra chupar O seu lobo É que esses olhos Tão grandes, hein? É pra te olhar E esse nariz Tão grande e arrebitado É pra te cheirar E esse pé Tão grande Pra que é, seu lobo? Pra correr atrás de você E essa boca, seu lobo Tão grande É pra te comer Tão grande e arrebitado Tão grande e arrebitado